Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. É uma peça rápida e fácil de fazer. E olha que bonita que fica, gente. É uma peça chique, uma peça maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça aqui. É uma peça que vende bastante, tá, gente? Então, bora lá fazer a nossa peça. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? É rapidinho, vem comigo. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Hoje vamos fazer o nosso Smoke Pequeno Roy. Vamos fazer ele, então. É uma peça fácil de fazer e fica muito show de bola, muito bonito, tá? Então, a gente vai usar três pares de velcros, tá? Se você tiver o velcro mais largo, aí você usa dois pares, tá? Aqui eu vou usar três. Aí, aqui eu tô usando o Oxford, mas você pode usar um tecido mais leve, tá? Pode ser até tricoline, tá? Eu queria fazer a estampa branca, branca com alguma estampa, né? Mas eu não tinha, então eu vou fazer com risco de giz, tá? Então, esse molde aqui você vai cortar duas vezes, esse aqui duas vezes. A parte branca a gente vai fazer com cetim, tá? Esse aqui você vai cortar uma vez dobrada, esse aqui uma vez dobrada. Esse aqui é o nosso, é um Oxford acetinado, né? Com detalhes. Então, esse aqui a gente vai cortar duas vezes, tá? Bolsinho quatro vezes, gravata duas vezes dobrado. Esse aqui é o nosso agola, quatro vezes, e esse aqui é o corpo. A gente vai cortar uma vez dobrado, tá? A gente vai usar botãozinhos, tá? Cinco botãozinhos, tá? Aí, você escolhe o botãozinho que mais combina aí, tá? Eu vou colocar esses aqui. Aí, você pode colocar outros botõezinhos, né? Pode até que tá colocando uma pedraria no lugar dos botões, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a nossa gola, nossas partes pequenas, né? Direito com direito, avesso com avesso. Repare que a nossa gola tem aqui uma cava aqui, tá? Então, vamos passar aqui uma costura em toda a peça aqui, tá? Aqui, aqui, até aqui, tá? Aqui, aqui, tá? Até aqui, que vamos fazer piques. Aqui, aqui, vamos fazer piques. Aqui, vamos fazer piques. E aqui, vamos virar a nossa peça. Aqui, vamos virar a nossa peça. Aqui, vamos virar a nossa peça. Virar a nossa peça, nós vamos despontar. Olha só, vamos virar a nossa peça aqui. Aqui, vamos virar a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. Vamos virar a nossa peça. vamos passar a costura de segurança ficou assim, reserva mesma coisa, vamos fazer com a outra peça, tá? vamos fazer com a outra peça 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 ficou assim, reserva vamos pegar a nossa gravata vamos fazer com a outra peça vou fazer um pique aqui e virar a nossa peça vamos fazer com a outra peça vamos pegar um pique aqui vamos pegar um dos nossos filetes vou esquecer de avisar vocês, mas nós vamos usar uma meia argola também, tá? dobrar aqui vamos fazer com a nossa costura e aqui a gente vai colocar a nossa gravata aqui dentro vamos fazer com a nossa costura Ficou assim. Reserva também. Vamos pegar o outro filete. Caso você tenha... Essas alças aqui, essas fitas, você usa essa fita aqui no lugar, tá? Aqui eu vou usar o filete mesmo pra mostrar pra vocês como que fica. Passar uma costura aqui. Aqui pega o nosso nervo. Passar uma costura aqui. Reserva. Vamos pegar os bolsinhos. Direito com direito, avesso com avesso. A parte que faz essa caída aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá bom? Aqui, dá pra ver que é reto. Aqui ela tem uma caída, ó. Ó, o andulado. Essa parte aqui a gente não costura, tá? Então, a gente só vai costurar aqui e aqui e deixar lá em cima sem costurar. Então, a gente só vai costurar. E aqui a gente faz três pontar. Criou uma costura de segurança. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Reserva também. Vamos pegar aqui esse molde aqui. Avesso com avesso, direito com direito. É importante acertar bem aqui. Vamos juntar aqui as nossas peças. Vamos lá. 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 Faz pique. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vire. E vamos pré-espontar a nossa peça. E vamos lá. E vou passar uma costura de segurança aqui. Ficou assim. Essa peça aqui você pode fazer para o Natal, tá? Com as folhas natalinas, vai ficar linda. Tá bom? Agora, vamos pegar essa peça aqui. Vamos pegar as nossas golas. Aqui, ó, onde é cavado. Vocês estão vendo que aqui também é cavado, né? Então, é aqui que a gente vai colocar nossas golas, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Mesma coisa aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Ficou assim. Vamos pegar a nossa peça branca aqui. Aqui, ó, no biquinho, tá? Ó, onde começa é onde você fez a curva aqui, ó. Tem um biquinho aqui e aqui que você vai colocar, posicionar a tua peça, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá assim. Vamos achar o meio aqui. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Ficou assim Agora vamos Prespontar a peça Olha só que charme que fica Essas golas vindo Até aqui Dá um charme na peça, né, gente? Olha só Vem desde aqui de cima Dá um charme na peça Aquela gola que fica aqui, né? Ela vem desde aqui de cima, olha só A peça fica mais charmosa Então dá um charme a mais na peça Esses bolsinhos também Fica bem Bem chique Você pode colocar uma florzinha aqui Vai ficar bem chique Então agora a gente vai Prespontar e aproveitar E fechar essa parte Aqui que ficou pra fechar, ok? Aqui também já vou Cortar um pedaço aqui Dessa Pra ficar mais fácil Pra gente tá fechando, né? A gente tá fechando aqui a nossa peça, tá? Bora lá Basta Para a gente tá fechando aqui E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E a nossa peça tá pronta, ficou assim, ó, esses bolsinhos, esse acabamento, gente, ó, vou colocar uma florzinha aqui, ó, show de bola. Ó, como eu disse, se for pra você, use o grosso, né, gente? Use o velho grosso aqui, tá? Olha só como que ficou. E se for pra passear, no passeio externo, coloca aqui, né, a fita e o fecho, tá? Pra não ter perigo de acidente, né? Com o velho, assim, é pra passeios internos, né? Dentro de um shopping, tá? Um passeio interno. Agora, para passeio externo, daí você tem que reforçar, pelo menos aqui na barriga, tá bom? Então, coloca o velho mais grosso, tá? Vai segurar bem aqui. E ficou assim, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado, uma peça fácil, uma peça diferente, né? Diferente, uma peça fácil de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Ah, essa peça estará na nossa molde espete por assinatura, tá? Netflix dos moldes espete. Ela estará na nossa assinatura semestral, tá? Olha só. Então, ela estará lá, se você quer saber como que é a nossa molde espete por assinatura. É um novo trabalho nosso, né? Um novo produto nosso. Todo mês a gente coloca uma modelagem em cada assinatura, né? Tem mensal, que é uma modelagem. Aí tem o semestral, você que faz parte da assinatura semestral, você tem direito ao molde do mensal e mais o semestral, que é exclusivo, tá? E você que faz parte, que quer adquirir a assinatura anual, você tem direito às três modelagens. A do mensal, a do semestral e da anual. Sendo que o semestral e anual são modelagens exclusivas. Então, essa será desse mês agora, mês de novembro, tá? Lá no plano semestral, tá bom, gente? Quer saber como funciona? Clica, tem um link aqui embaixo, clica aí. Ou pode vir falar comigo, tá bom? Que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Olha só, gente. É uma peça maravilhosa, uma peça chique. Uma peça maravilhosa. E se você quiser fazer para o Natal, vai ficar super bonito. Só trocar aqui, ao invés de estampado com lista de giz aqui. Risco de giz, você pode colocar vermelho, né? Também dá pra fazer aqui branco, vai ficar lindo, tá? Isso, alternando as cores, vai ficar super lindo, super maravilhosa essa peça. Então, gente, por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Lembrando que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Estamos também com o Black Friday dos nossos cursos. Se você quiser aproveitar, 50% de desconto. Até o dia 30 de novembro, então aproveite, tá bom? Todos os nossos cursos com 50% de desconto. Então, vale muito a pena. Tem curso ali que tá por R$48,50. Tá bem em conta. Então, dá uma olhada aí. Também tem o link aqui embaixo. Dá uma olhada aí, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!